Os caras da parada, ele mexicano, é o gringo, alô do brabo, tamo junto As novinhas de hoje em dia, tão facin facin As mulheres de hoje em dia, tão facin facin As mulheres de hoje em dia, tão facin facin As mulheres de hoje em dia, tão facin facin É só olhou, beijou, motel vai Vucu, 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 vai papai Vucu, 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 vai Vucu, 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 vai, vai Ela senta, ela quica, vai, ela senta, ela quica, vai Ela senta, ela quica, batendo em minha barriga, vai Ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, bateu em minha barriga E VUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGUGU Eu vou assim agora É da gema, é mais ou menos assim ó Vários homens bomba lomba 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 aqui Vários homens bomba lomba 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 lá Vários homens bomba lomba 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 aqui Vários homens bomba lomba 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 lá Hoje eu tô pesadão carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis pra mim ficar contente Os manos tão tipo bobe e as mina bumbum Vai taca, 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 taca 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 Vai taca, 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 taca Pra cima E VUCO 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 Deixa de cabeça tonta, ela é tão pesada, deixa de cabeça tonta O carna marreta do Chapolin, vai, vai, o carna marreta do Chapolin Toma, toma, carna marreta do Chapolin, toma, toma Carna marreta do Chapolin, toma, toma, carna marreta do Chapolin Vai, vai, carna marreta do Chapolin, vai DJ, carna marreta do Chapolin Turma da Chibatinha, suinga! A safoninha é diferente, é performático Alô, Juleno, alô, João, alô, Juliard, suinga!